O que é isso? Senhoras e senhores, bem-vindos à esta conferência de post-match. Vamos ver um comentário do campeonato do campeonato de Sweden. O presidente Andersson, seu comentário para o jogo, por favor. Boa noite, todos. Primeiro, obrigado à Hungry por o jogo. Foi um jogo muito intenso, com muita qualidade dos jogadores. Nós conseguimos ganhar a primeira parte na segunda parte, quando tivemos três gols. Foi um jogo muito forte. Para nós, eu acho que foi uma das pequenas coisas que nos ganhou hoje. É um jogo muito difícil, mas nós estamos orgulhosos e felizes para o Henning com quatro pontos. Obrigado. 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 E, por favor, senhor Matic, head coach de Hungry, por favor, seu comentário para o jogo. Boa noite. Primeiro, quero agradecer para a equipe do campeonato. O que é, eu acho que na noite nós vamos jogar um muito bom, muito bom, um bom, um espectáculo. Mas na vela parte nós tivemos problemas com a jogação. E eu acho que nós somos um um time de desegração que nós estamos um pouco de desegração. Nós ficamos na primeira parte da Riga de 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 Riga. Nós jogamos na segunda parte da Riga de Riga de Riga de Riga de Riga. Simplesmente, este é o primeiro derrame do torneio, mas espero que na segunda fase nós vamos jogar um pouco melhor. Obrigado, e agora para os jogadores de Svêndia, Sr. Drag, suas opiniões sobre o jogo? Eu acho que são dois jogadores que saíram e querem ganhar este jogo e ganhar o máximo de pontos para a torneio, mas sim, foi um jogo difícil. Eles tiveram tanta qualidade, mas nós conseguimos ganhar dois pontos e agora temos o nosso primeiro gol com nós, quatro pontos para Henning, e sim, estamos felizes com o ganho. Obrigado. E aí, Sr. Sekai, seu comentário? Obrigado, todos. Obrigado, Svêndia, eu soube. Obrigado, todos. Eu soube, primeiro, eu soube, eu soube, mas eu soube, mas eu soube. Eu soube, mas eu soube, mas eu soube, mas eu soube. E eu também agradeço a Svédia. Foi uma grande luta. A verdadeiridade da Dacá é o que podemos fazer com a diferença entre 3 gols, e assim podemos fazer com a diferença entre 3 gols. como a Ígypto foi derrotado por Suíden, então nós temos a mesma posição com a Ígypto no início da principal corrida, com todos os pontos de 1-1 e todos os pontos de 0-3 e 0-3. Obrigado. Tem alguma pergunta para os jogadores ou jogadores? O que você espera de mineração? O que você espera de mineração? O que você espera de mineração? O segundo fase. O que você espera? O que você espera? Desculpe. Eu sei que vai ter algumas grandes linhas, porque o Danilo e a Noruega são dois muito fortes equipamentos. Nós tivemos o plenso de estar no campo de casa, com muitos espectadores aqui. 4 pontos, sim. Mas ainda temos que ganhar um par de jogos em Henning. Então, vamos lá e vamos fazer o nosso melhor, e espero que vamos conseguir ir para a Így. Ainda mais alguma pergunta? Obrigado por vir. Espero que veja você novamente na sexta-feira. Que tenha uma boa noite. Tchau, tchau.